Para os moradores do bairro sudoeste e do entorno, a noite de domingo foi diferente. Uma estrutura foi montada no céu das artes e do esporte para a exibição de um documentário sobre a Itaipu Binacional e a animação Lorax, uma fábula sobre sustentabilidade, responsabilidade ambiental e os impactos da ação humana no meio ambiente. A Ilva Bonan aproveitou a oportunidade. 50 anos atrás, quando eu vim morar em Pato Branco, eu fui uma vez assistir um filme do Mazaropi, e daí agora faz muitos anos que eu não vou em cinema. Ótima oportunidade que vocês deram para nós com essa parceria com o Céu das Artes, foi muito bom. O Sadi também gostou da parceria com o Céu das Artes. Que bom agora, essa parceria, como nós já faz parte aqui do Céu das Artes, foi muito bom vocês viram também e vamos festejar junto. Eu acho interessante isso. É sempre bom. Durante as exibições, os participantes ganharam refrigerante e pipoca. Tudo para deixar a experiência ainda melhor. A iniciativa é da Itaipu Binacional, que realiza o projeto do cinema itinerante para celebrar os seus 50 anos junto com a comunidade paranaense. A iniciativa é da Itaipu Binacional, que é um filme de Céu das Artes e do Céu das Artes. Obrigado.